Está começando mais um 15 Minutos, sejam bem-vindos ao nosso quarto aqui no Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro, neste lugar abençoado por Deus e bonito por natureza, essa garganta histórica, eu sou Marcelo Adnet, e esse é o Mano Quiago, que está aqui do meu lado, e você sabe que você pode participar do 15 Minutos mandando um e-mail para marcelo.adnet.com.br. Vamos começar o programa, Quiago? É isso aí, rapaz, vamos começar o programa, mas é aquilo, né, tamo aí na atividade, né? Vamos que vamos, o e-mail do Dimitri Aguiar, Dimitri Aguiar, que nome bonito, cante algum samba de raiz na voz do Cid Moreira, um abraço. Em qualquer esquina, em qualquer botequim, eu saio por aí, eu quero te encontrar. Vamos lá, Ricardo Santos, meu sonho é aprender a imitar o Silvio Santos, bom, o seu sobrenome já é igual. Rapaz, mas que sonho que você tem, meu Deus do céu, você não sonha em ter um carro e várias mulheres e tal, não? Não, ele sonha em imitar o Silvio Santos e ele pede, será que você podia passar algumas dicas, truques ou exercícios vocais para conseguir imitar o querido senhor Abravanel? Olha, o exercício é o seguinte, ó, primeira coisa, o Silvio não é A, nem O, nem A, ele é A. Faz essa cá, É, 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 É com aqui, ó, não é O, nem É, 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 o que fala é um lado, é, É, aí você bota, depois de fazer É, bota a mão aqui, bate o dedo aqui, e se agora você ralar, você vai falar do Rio Rio, 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 é assim, tá? Usa essa, 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 e aí eu vou ralar, e a gente, e a gente, tá bom? É, mas a minha técnica é muito mais eficaz que a sua. Como é que é a técnica? Minha técnica é assim, ó, pra imitar o C você faz... Olha! Bom, você escolhe a técnica que você quer, tem duas vertentes aí. Temos um outro e-mail do Dante Schwartz, só nomes legais. Marcelo, eu tenho 15 anos e uma prova de história amanhã. A matéria é Idade Média. Será que você podia falar alguma coisa sobre esse assunto, Idade Média? Olha, é, pô, assim, tem a famosa crise da Idade Média, né? Tipo o Jorge Pluner, assim, sabe quando o seu pênis começa? Mas aquele desempenho não é o mesmo, né? O cabelinho branco, aquela gordurinha que não sai, essa é a Idade Média. É mentira, gente, Idade Média não é meia-idade, né? É diferente. A Idade Média ocorreu ali, tipo, a partir dos anos 500, quer dizer, faz tempo, hein? Ah, rapaz, a Idade Média ocorreu, assim, dentro daquele período ali, entre a Idade Mínima e a Idade Máxima, né, rapaz? Legal. Olha, a Idade Média é igual a Idade Medieval, que é igual a feudalismo. Gente, o senhor feudal, né, ele é o dono do feudo. Engraçado que feudo, pra mim, é um sabonete, não sei se, né? Enfim, ele é dono do feudo. Feudo é um terreninho ali que ele é o cara, né? E ele tem os servos dele, ele é o suzerano? Quem é o suzerano? Então, suzerano é uma cidade ali em São Paulo, suzerano, né? Que é ali, enfim, uma piada horrível essa aqui. Suzerano. Agora, hoje, é engraçado, porque o servo que trabalhava pro senhor feudal, ele trabalhava, 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 mas ele tinha que pagar o imposto pro cara. Ou seja, quanto mais ele trabalhava, mais ele devia. Quer dizer, é como se fosse o garçom do restaurante, se ele pagasse 10%. Imagina o garçom, você vira uma lagosta, senhor. Ai, meu Deus, ele pediu uma lagosta. Ai, meu Deus, outro vinho, senhor. Meu Deus, quanto deu 10%? 100 reais, tô ferrado. Um absurdo, né? Ah, a gente tinha que voltar pra esse período mesmo, pras pessoas sofrerem mais. Olha, o que que não tinha na Idade Média? Vamos ver, micareta. Não tinha, tipo, a feudofolia. Vamos lá, meu suzerano, vamos lá, meu suzerano, sou o seu senhor feudal. Agora vem, gatinha, vem e pega no meu ombro. Eu sou o suzerano, você é o senhor feudal. Agora vem, gatinha, vem e pega no meu ombro e sai. Senhor feudal, pega no meu ombro. Ia ser muito legal. Celular não tinha, né? Alô? Alô? Por favor, é o senhor feudal James? Ah, não, foi engano? Ah, sim, aí é da padaria. Ah, desculpa, não tinha celular aquela. Você não podia mandar um SMS com o cara do outro feudo. Não, tinha que ir até lá, né? Por exemplo, não tinha internet. Você não podia pedir um cheeseburger no seu feudo, você não podia. Não, eu não tinha, por exemplo, celebridade. Ai, ai, meu Deus, adoro você. Você pode me dar um autógrafo no papiro? Você pode kryptonizar na pedra aqui o seu nome? Ah, eu tô com uma pedra aqui. Você grava o seu nome na pedra? Não, cara, desculpa. Mas eu demoraria uma hora e meia pra gravar meu nome. As celebridades seriam os senhores feudais e tal, né? Os senhores feudais e tal, né? Os senhores feudais e tal, né? É verdade. Fiscalização eletrônica também não tinha. Imagina, o seu cavalo passou a mais de 50 por hora. Eu fotografei, mas não é o meu cavalo. É sim, olha a mancha na bunda dele. Ai, foda. Ai, meu Deus. Imagina, ai, fui parado na Blitz. Ai, meu Deus do céu. Parou? Desembarcar da carroça, por favor. Eu sou da Inquisição Espanhola. Vamos ver. O senhor tá com um livro aí? Que livro é esse que o senhor tá nesse papiro aí? O que tá escrito aí no seu livro, hein? Esse livro é o quê? É subversivo, seu... Canalha! É a Blitz da Inquisição. Queria falar agora de um assunto muito importante em relação à Idade Média, que são as cruzadas. Bom, tá aí na tela. Vamos lá. Primeira palavra, capital do Egito, com cinco letras, hein? Cairo, Cairo. Tá aí, Cairo. Acertei, Cairo. Vamos lá. Segunda palavra, ela é o quê? Estou presente nas escolas, perto da lousa. Quer dizer, quadro negro aqui. Giz, giz. Acertei. Bom, tá aí. Falamos das cruzadas já, que foi também... Não é um capítulo, é muito realmente importante. Queria falar agora de outra coisa importante, que é o Bobo da Corte. Aqui não tinha zorra total, não tinha... Quer dizer, tem que ter o Bobo da Corte pra te animar. Não é? Que coisa esquisita, né? Olá, eu serei o seu Bobo da Corte essa noite, nesse jantar de família. A senhora pode me passar a ervilha pra eu fazer uns malabarismos, piadinhas com ervilha, bola verde? Não? Ok. Quer dizer, hoje em dia o Bobo da Corte é o cara do stand-up comedy, né? Que é chamado pras empresas. Oi, boa noite. Fala o nome de uma empresa. Empresa de quê? Empresa de quê? Empresa de Jacksonville City Nights. Que é de quê? Empresa de quê? Que é coisa de rock and roll. Oi, tudo bem? Eu sou o Marcelo, tinha que fazer esse evento aqui na Suprema de Fim de Berenice. Que trata de rock and roll. E é estranho, né? Essa coisa de rock and roll, porque rock é pedra, né? E roll é rola. Então, pedra que rola. Bom, é? Isso é mais difícil do que o Leonardo do Financeiro liberar uma verba. Ele faz piadas da empresa pra empresa. É o Bobo da Corte. Agora, eu vou perguntar pra vocês aqui nesse clima. É, se voltasse a monarquia, quem deveria ser o rei do Brasil? Se voltasse a monarquia, quem deveria ser eleito? Talvez Cristóvão Buarque. Aécio Neves. Gabeira. Dom João VI. Romário. Ele é o herói do título, né? 94. Se voltasse a monarquia, quem deveria ser o rei do Brasil? Michael Jackson, né? Ele já morreu, amiga. O Brasil já tem um rei. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ah, porque o cara já é rei, né? Canta muito. Ou então o Pelé, né? Rei no Brasil, que eu conheço só o Roberto Carlos e o Pelé. Quem deveria ser o rei do Brasil? Com certeza. Hugh Hefner. Vamos botar uma confiança aí no Kaká, né? Hugh Hefner é o criador da Playboy. É, um cara humilde. Porque esse cara que ele fez pelo mundo masculino, desde Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, eu estou aqui. Presumo eu que o rei do Brasil seria José Sarney, porque ele é o rei da roubadeira. Ele empregou 120 parentes pagos todos com o dinheiro do Senado, pago com o nosso dinheiro. Quem tem 120 parentes? Quem tem 120 parentes? Eu já rendi o curso. Agora. Jagatinho, eu não sei quem vai ser o rei do Brasil, não. Agora o rei do rock'n'roll sou eu. O rei do rock'n'roll é você? Bom, e com essa frase, esse exemplo de humildade, a gente fecha o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Valeu.